Salve, salve, salve galhos do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês são rapaziada? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou te ensinar a se tornar um big player, um grande trader, um grande jogador. Apesar de eu estar falando aí para vários big players, várias pessoas que operam alto, que operam super pesado. Mas o que é um big player Marcelo? Primeiro que não estou nem considerando o institucional. Eu estou considerando só os traders varejistas ali, teoricamente aquele cara que opera na sua casa ou opera de qualquer lugar, né? Porque no mercado o que conta para mim o mais importante é a liberdade geográfica. O mercado forex ele proporciona exatamente essa liberdade geográfica. Você pode operar de onde você quiser, na forma como você quiser, né? Hoje você pode operar aqui do Brasil, amanhã você está lá na Inglaterra, opera na Inglaterra, depois está no Japão, opera no Japão. Eu não acho isso muito saudável, apesar de eu ter essa liberdade geográfica, eu me sinto muito mais confortável operando lá no meu home, no meu escritório, seguindo a minha rotina, entendeu? Até porque também não considero tão saudável ficar ali para lá e para cá o tempo todo. Mas o mercado forex ele permite, né? Essa liberdade geográfica. Então eu estou considerando aqui os big players entre a galera que opera ali no varejo, né? Por exemplo, o que é um big player assim no Brasil, né? Um trader brasileiro que opera fora, não só no Brasil, mas é uma estatística mundial, entende? Aí eu estou falando de 0,01% da população ali do forex no mundo. Eu me considero, se você perguntar, mas eu não sei se considero estar ali entre os 0,01%, sim. Eu não me considero estar entre 1%. Eu me considero estar entre os 0,01% por todos os ganhos que eu faço toda semana, pelos ganhos que eu faço mensal, pelos lotes que eu consigo abrir. Então dentro ali de uma comunidade no varejo ali, né? Eu posso ser considerado um jogador grande. Porque eu abro lotes ali de 30, 40, 50. Meu recorde no chão foi 200 de lote no chão. É um lote absurdo. 200 de lote é muita coisa, entendeu? Esse foi o meu recorde. Mas na média ali eu abro 30, 40, 50 de lote no chão, que é uma mão muito grande. Você tem noção, por exemplo, 10 de lote no chão, utilizando a minha técnica, canal de referência do Anilto, porque eu defendo o stop técnico. 10 de lote é ali 60, 70 mil reais de stop, dependendo ali até mais, 100 mil, 120 mil de stop, 10 de lote. É isso que a técnica vai entregar ali, porque o stop tem que ser posicionado, não tem jeito. Então a nível mundial é um stop alto, entendeu? Do Brasil então nem se fala. Então eu posso ser considerado um jogador grande ali no forex. E pra chegar nesse caminho, né, pra chegar aí onde eu cheguei, a se tornar um jogador com lote maior, poder ter essa liberdade, os ganhos que eu faço hoje, não tem muita regra a fugir. A primeira, assim, você tem que ter uma estratégia, tem que aplicar uma repetição nessa estratégia, entendeu? Você tem que ter uma estratégia muito bem desenhada. E eu, no caso, opero o FaiMate. Eu acredito que você pode operar qualquer técnico. Qualquer técnico ainda dá certo, na minha opinião, desde que você consiga manter uma rotina. Eu acho a FaiMate mais tranquila. Média móvel, qualquer técnico, oscilador de tendência. A única coisa que eu acho que não dá certo pra mim é o Price Action. O Price Action não dá certo, porque a caça é uma mulher grasa de alta, homem forecado, né? Aliás, ele dá certo dependendo de uma determinada região. Ou seja, eu não tô operando só o Price. Eu tô operando ali um suporte de resistência junto com o Price Action. Uma linha adequador junto com o Price Action, entendeu? Mas eu diria que qualquer técnico, desde que você consiga seguir exatamente tudo que a técnica demanda. Então, eu opero a FaiMate, que pra mim é a técnica mais tranquila, mais assertiva. Até mais assertiva que Fibonacci. Então, eu me encontrei na minha própria técnica, que foi a técnica que eu desenvolvi. É a técnica que eu me sinto confortável pra operar. Toda semana eu faço exatamente a mesma coisa. Depende do tipo de conta que eu opero. Nas contas de M15, eu opero de uma forma. Nas contas de M1, eu opero de uma forma. Nas contas de M15, por exemplo, eu trabalho muito com as minhas metas semanais. Quais são os valores e as quantidades de ponto que me deixam satisfeito naquela semana. Nos gráficos menores, tipo o gráfico M1, eu tenho que me satisfazer no dia. Hoje também tem a possibilidade, dentro da teoria dos ciclos, de você operar o gráfico M5. Então, na teoria dos ciclos, eu acredito que tem três tempos gráficos ali bem ajustados. Que é o M15, que é um tempo gráfico que vai te permitir buscar mais pontos. É o M5, que dá pra você fazer trades dentro do dia. Ou seja, você vai operar todo dia. E o M1, que é um gráfico muito rápido e ele é muito legal, às vezes, pra operar o ciclo da hora. Então, o ciclo de um gráfico de quatro horas ou o ciclo do gráfico de uma hora, por exemplo. Levando em consideração que uma vela de uma hora são 60 velas de M1. Então, assim, estratégia é muito importante, tá? E depois que você tiver uma estratégia muito bem desenhada e validada, o que é uma estratégia validada? Você tem que passar ali por dois, três meses ali, entendendo como que ela funciona, qual que é o comportamento que você vai aplicar na semana, quais são as mãos que você vai operar, as suas metas, entendeu? Como que você tá buscando as suas metas, se você bate essas metas e para. Então, essa rotina de repetição é muito importante. Alguns começam com muito dinheiro já, né? Então, uma ordem, muitas vezes, já consegue resolver o ganho do cara pra vida. Por exemplo, porra, se eu bater ali toda semana 30, 40 mil dólares, a gente tá falando ali 200 mil reais por semana. Quatro semanas é quase uma milha. Quem que não vive com quase uma milha no mês? E pra eu bater essa meta, por exemplo, eu preciso de pouquíssimas ordens. E eu abro muito mais ordens do que isso. E sou operando M15, por exemplo, mas eu opero também gráfico M1, aonde eu abro bastante ordens. Então, no M1 eu tô buscando mais o gerenciamento do dia. Então, entender, né? O tipo de operação que você faz no dia a dia, o tipo de ordem que você abre, o estilo operacional que você vai aplicar, vai ajudar você aí a crescer o seu capital gradativamente. Então, pra você que tá começando pequeno, não tem muito caminho a seguir. É crescimento de capital. E esse crescimento de capital, ele tem que vir de alguma forma. Ou você operando ele, né? Gradativamente, com muita paciência, evitando fazer saques ali no começo. Quando você tiver uma margem legal, você sacar apenas uma parte, entendeu? Pra quem sabe o dia você tá operando com lotes maiores, aonde você vai precisar se expor pouco, tipo, vai abrir poucas lotes durante a semana, né? Vai trabalhar pouco, eu diria. E essas poucas operações vai permitir que você tenha uma boa qualidade de vida e você, teoricamente, já vai ser considerado um big player, porque você vai estar entre os 0,01 aí dos traders mundiais. Se você é um cara que sacar muito durante esse caminho aí, isso vai encurtar. Eu vejo muita gente colocando aí 400 dólares, 500 dólares, fazendo 200 dólares de lucro e o cara já quer sacar correndo. O cara já quer ali sair sacando como se fosse uma casa de aposta, entendeu? Ele quer garantir pelo menos o que ele colocou. A mentalidade do cara já é de aposta. Cassino! A mentalidade dele não é de um investidor de médio e longo, entendeu? Ela é de aposta. A minha mentalidade... Eu sou trader, jogador, especulador. Mas eu tenho uma mentalidade ali de investidor de longo prazo. Porque um dos meus desafios no mês é... Hoje o que eu saco é ganhar um valor que eu possa pagar os meus custos mensais, entendeu? Que não são baixos, os custos mensais são bem altos. E ainda sobrar uma boa parte do que eu ganhei. Então, assim, eu tenho como meta sacar ali 20% do meu lucro. Esse 20% que eu saco do lucro ali já tem que pagar todas as minhas contas, entendeu? E os outros 80% ali eu tenho que manter de aporte. Então, essa é uma regrinha que eu sigo já há muito tempo. Essa é a garantia que eu vou ter que no final do ano meu patrimônio cresceu mais ainda, entendeu? Que eu consegui manter a minha qualidade de vida e o meu patrimônio cresceu. Eu tava operando X milhões ali num ano, no outro ano eu vou operar X milhões em cima do anterior. Então, esse crescimento ele é muito importante. E isso só vai acontecer se eu tiver ali inteligência na hora de sacar, entende? Então, aliado a uma boa estratégia, você tem que estar ali bem aliado também com a questão de gestão de risco e a questão também do quanto você precisa daquele dinheiro. Se você vai ficar sacando, se você vai deixar um crescimento gradativo. Não tem fórmula que dê certo pra você se você não tiver uma mão vencedora, uma sequência vencedora. Você só vai conseguir crescer o patrimônio se você conseguir manter aí seis meses, um ano, um ano e meio, dois anos, juros compostos, lucro em cima de lucro ali. Quando você perder, perder pouco, por exemplo, o Shaw SD agora passou por um período de lateralização. Nós tivemos aí quase dois meses com o mercado bem lateral ali na região de 50%, agora mais um pouquinho nessa semana. Muitos iniciantes acabam entregando dinheiro nesses períodos. Então, é importante que independente se vai ser uma tendência muito grande ou o mercado vai se movimentar pouco naquela semana, é muito importante você chegar lá e fazer o seu. E o que vai levar você ao crescimento de capital é por quantas semanas seguidas você se consegue manter nisso. Porque nas semanas que for muito, nem sempre você vai conseguir surfar tudo. Então, às vezes, numa semana que foi muito, você surfou ali um pedacinho e você falou, pô, poderia ter ido mais. Numa semana que está movimentando pouco, você está tentando pegar grandes tendências, o mercado não está indo, está voltando ali contra você. Então, o segredo é, independente se a semana vai ser muito boa ou se a semana vai ser muito ruim, você vai lá e faz só o seu. Faz o seu e vai acumulando. E é importante você ter uma meta, né? Tipo, o quanto você tem agora, o quanto você está operando e daqui a quanto tempo, se eu continuar dessa forma, eu vou ter X valor e eu vou estar operando dessa forma. E eu cresci muito assim. E eu utilizo até hoje isso para a minha administração. Como eu falei, hoje eu consigo sacar 20% dos lucros, ainda reaportar 80% do que eu ganho. E isso vai permitir com que daqui 2, 3, 4 anos eu esteja operando lotes maiores e lucrando mais. E quem sabe aí, né, é operando até menos. A menos do que eu já opero hoje também é quase impossível, entendeu? Mas é, o importante que vocês têm que entender é que não existe segredo, não tem milagre. É para poucos mesmo, entendeu? Imagina, essa profissão maravilhosa mais livre do que qualquer outra profissão. Não existe profissão mais livre que a do trader. Me desculpa, porque a gente só precisa acordar e apertar o botão. Você acha que é para todo mundo? Não. É só para quem é muito disciplinado, entendeu? Então é estratégia, disciplina, rotina, gostar de fazer sempre igual, gostar de repetição. E lá na frente você vai estar colhendo os fluxos e operando lotes maiores. Então se você quer ser considerado um big player aí no varejista, no Forex, né? Um cara que opera ali que está entre o 0,01, eu diria que você vai ter que se comportar como o 0,01 se comporta. E eu posso garantir que quem está operando 20, 30, 40, 50 de lote no Shao SD, colocando ali 200, 300, 400 mil reais, meio milhão no stop, não tem amador nesse jogo. Está todo mundo jogando muito sério, entendeu? Então o segredo é jogar sério, beleza? Deixa o like aí, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. E aí E aí